As pessoas ao redor se afastam de você. Você trabalha, trabalha, trabalha e não é reconhecido. Você faz, faz, faz e não tem resultados. Hoje eu vim te contar algo que provavelmente muitas pessoas ao seu redor já enxergam, mas elas não têm coragem de te falar por medo de levar uma patada. E é o comportamento que você vem tendo que traz esses resultados para a sua vida. E ele se chama Soberba, popularmente conhecido como Orgulho. Se você gosta de temas como desenvolvimento pessoal, se inscreva nesse canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Não é à toa que o orgulho faz parte dos pecados capitais. Mais de 2 mil anos desses conhecimentos e mesmo assim as pessoas continuam prejudicando seus relacionamentos porque elas continuam agindo como se elas soubessem tudo. E no fundo, no fundo, bem lá no fundo, a gente obviamente sabe que a gente não tem todas as informações. Depois que você vê esse vídeo, a tendência é que você saia condenando todo mundo que você veja como soberba. Mas quando você faz isso, você está se comportando exatamente como aquilo que você condena. Porque você obteve uma nova informação, você acha que você tem que impor essa nova informação aos outros. E isso faz com que a sua verdade seja a única coisa que existe nesse mundo. Sendo que você não tem todas as informações ainda. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar pelo orgulho, pela soberba. A gente vai ter um resquício desse sentimento dentro do nosso coração. Porque isso faz parte da natureza do ser humano. No nosso processo de desenvolvimento, normalmente a gente vai ter uma fase ali que a gente sabe de tudo. O adolescente é muito assim. O adolescente sempre acha que ele sabe de tudo, que ele é dono da verdade. E ele quer impor essas informações aos outros. Quando você descobre uma ideia nova, uma ideia que antes você não sabia e que transformou a sua vida, a tendência é que você queira que as outras pessoas também transformem a vida delas com essa ideia. Mas você quer obrigar que essas pessoas mudem a vida delas, seguindo o mesmo caminho que você seguiu. E não necessariamente o caminho que você seguiu é o melhor para as outras pessoas. Ou é o que as pessoas vão conseguir entender com mais clareza para aquele momento que elas estão vivendo. Um exemplo clássico disso no coaching é quando as pessoas aprendem sobre a autorresponsabilidade. Você é responsável por todos os resultados. E aí eu saio com esse conceito condenando todo mundo que não é responsável pelos resultados deles. Por quê? Porque eu acho que se alguém não for responsável, essa pessoa vai atrapalhar no meu desenvolvimento, em eu conseguir alcançar os meus objetivos. Essa pessoa claramente entendeu o conceito, mas ela ainda não consegue aplicar na vida dela. Porque no momento que você aponta o dedo para o outro, você está tirando a responsabilidade de você mesmo. Ser o juiz de tudo e de todos é um comportamento característico do orgulho e da soberba. Sabe quando você está assistindo um circo e eles estão fazendo malabares, ou eles estão fazendo aqueles treinos de força em argola? E aí você olha e você pensa, Ah, até aqui não parece tão difícil assim. Só que se você for fazer efetivamente, é muito difícil. É mais ou menos parecido quando a gente aprende um conceito novo sobre comportamento. Só que a nossa conclusão de que não é tão difícil, faz a gente achar que a gente já está aplicando aquele comportamento na nossa vida. E aí a gente sai julgando todo mundo que não consegue aplicar, sendo que nem mesmo a gente ainda consegue aplicar aquilo. Como essa pessoa já está cheia de si mesmo, não sobra espaço para ela se desenvolver em nenhum aspecto, porque ela já sabe de tudo. Então não cabe no conhecimento dela a falta que ela tem. Ela não vai atrás dessa falta, porque ela já se acha o suficiente. E ela vai continuar tendo os resultados que eu falei no começo do vídeo. Pessoas se afastando dela e poucos resultados efetivos no trabalho ou na vida pessoal. Imagine a seguinte situação, um empresário produz livros. Ele sempre produziu pequenos livros e com isso conseguiu lucrar muito durante dois anos. E ele resolve que é hora de inovar. Nesta inovação, ele quer melhorar a qualidade dos seus livros. E ele passa a produzir livros muito maiores. Esses livros muito maiores, por terem uma qualidade muito melhor, exigem um preço maior também. E ele resolve dobrar o preço desses livros. E quando ele lança esses novos livros no mercado, ele não vende nada. Ou ele vende metade do que ele vendia antes. Vendendo metade do que ele vendia antes, ele resolve que o problema que ele tem é o formato do livro dele. E ele fica insistindo em mudar este formato. Ele muda esse formato diversas vezes. Ele faz diferentes livros e ele continua vendendo só a metade. Os funcionários dele pensam, acho que pode ser por causa do preço. Por que você não diminui o preço? Mas o que esse empresário faz? Ele olha para cima e ele fala, Faz dois anos que eu sou a cabeça desse negócio e alguém quer me sugerir que eu mude o preço. É óbvio que não é o preço. E ele continua insistindo em mudar os formatos dos livros. Amigos dele vêm sugerir que ele mude o preço. Familiares dele vêm sugerir que ele mude o preço. Mas ele insiste em mudar o formato. Por causa do orgulho, da soberba, Esse empresário corre um sério risco de quebrar a sua empresa. Porque ele não está aberto a sugestões, a tentativa e erro. A testes para encontrar a possível solução do problema dele. O orgulhoso é a pessoa que não quer se misturar. Ele acha que ele está acima das outras pessoas. E aí ele acha que todo mundo é ignorante, que todo mundo é burro, que todo mundo é inútil. Que ninguém presta para nada. Só ele faz as coisas da forma correta. Quando a gente amadurece, o nosso objetivo passa a ser servir. Passa a ser ser útil. Você quer se tornar útil. E quando você passa a querer isso, Mesmo que você esteja diante de uma pessoa que sabe menos que você em alguma área. E provavelmente vai ser em uma área específica. Você fica disposto a ajudar. Você fica disposto a ensinar. Você fica disposto a ouvir. A servir as necessidades dessa pessoa. Portanto, você saiu da esfera do orgulho. Se você tentar ensinar. E a pessoa não quiser aprender com você. E você se irritar com isso. Você ainda está dentro da esfera do orgulho. Eu ouvi um exemplo muito bom do Ítalo Marcilli esses dias. Que ele estava falando sobre quando você está diante de uma pessoa que claramente é mais inteligente. Tem mais resultado financeiro que você. Tem mais resultado amoroso que você. E você olha para essa pessoa. E ela faz você se sentir parecida com ela. Porque ela sabe se comunicar. Então, ela vai aproximar a comunicação dela a quem você é hoje. Se você olhar para essa pessoa. E você sentir que você já está tão desenvolvido quanto ela. Você começou a se perder. Eu escuto muitas pessoas falando. Ah, não. Eu sou já tão desenvolvido que nem X pessoa. Mas, ele tem mais dinheiro do que eu. Mas, ele teve mais amor da família do que eu. Por isso, hoje ele está melhor. Nesse momento que você fala uma coisa dessas. Você se fechou para qualquer possibilidade. Que vai fazer você perceber. O que faz essa pessoa ter mais resultado que você. E aí, você não vai cobrir esse gap que tem entre vocês dois. Portanto, vai ser muito mais difícil chegar naquele resultado. Por causa do orgulho e da arrogância. O Ítalo ainda usa um exemplo de uma criança de 4 anos que pede ajuda para um pai. Esse pai se abaixa para ajudar o filho dele. No momento que esse pai se abaixa. Ele vai falar de uma forma mais calma, de repente. Por estar falando com uma criança. E ele está se reduzindo ao tamanho do filho dele. Pode ser que essa criança interprete que ela é igual ao pai. Ela ainda vai ter que passar por muitos caminhos. Por muitas experiências. Que tornou aquele pai capaz de suprir as necessidades daquela criança. Mas, naquele momento, ela não sabe disso. Claro que, para uma criança, ela não vai ser orgulhosa. E nem arrogante. Porque ela ainda não tem esse sentimento desenvolvido no coração dela. Mas, para a gente, se a gente forma essa mesma imagem da criança. De que nós somos iguais. Alguém que já passou por etapas que a gente ainda não passou. A gente limita toda a nossa experiência para chegar lá. O orgulho e a soberba são uma defesa de quem quer ser bom em tudo. Portanto, toda vez que essa pessoa orgulhosa ouvir uma crítica, um feedback. Ela tende a rejeitá-los. Porque isso ameaça a ideia de perfeição sobre si mesmas que elas têm. E isso demonstra falhas para ela. Na verdade, a essência de relacionamentos é justamente isso. É eu perceber, através do olhar do outro, como eu posso melhorar. Como eu posso crescer. Como eu posso desenvolver. Mas, com essa lente de orgulho, eu nunca vou enxergar isso. Então, faça menos pose. Esteja presente nas suas posições. Assuma a sua posição de agora da melhor forma possível. Seja para limpar o chão ou seja para fazer um discurso. Faça isso da melhor forma possível. Porque assumir isso que vai te levar para a próxima posição. Que é onde você tem que estar. Você está sempre no lugar certo para te ensinar o que você precisa. Para dar o próximo passo e atingir a próxima posição. Então, faça o que você tem hoje para fazer da melhor forma possível. É um saco quando as pessoas vêm falar para a gente o que a gente deve ser. Como a gente deve agir. Então, não faça isso com as outras pessoas também. Eu sei que você não gosta que façam isso com você. Então, não faça isso com as outras pessoas. Fale do que você quer. Fale do que te faz bem. Para quem quer ouvir. Se alguém não quiser ouvir a sua opinião. Limpe seus pés e vá embora. O oposto do orgulho é a humildade. Sem a humildade, a gente acaba com o sentido da nossa vida. Que é crescer e contribuir.